o mundo do bairro parte não sei o tamanhinha o tamanho dessa desgraça manhinha o último mas que porra é essa eita boa tentativa snake mas morre o o fim do município depois de jantar que a população revelada foi daí então por isso também ele é que vai comprar caralho desculpa que eu não sei o que é a verdade de cagar a caralho no outro da É uma cagada, hein? Eu sou gay! Oh, meu Deus, corre! Matrix Evolutium! Vai, filhão! Tome essa delícia! Oh, meu Deus! Não liguem pra isso! Foi uma ilusão de optica! Isso não existe, na verdade foi uma tentativa do duende. Será que foi aquele loctopus lá no seio mantinho? Eu não faço ideia daquele maluco. Eu acho que estamos drogados. Ah, deve ser coisa daquele maluco que mexe com memory card. É, o nome dele é Opticus Optical. É isso aí. Eu tenho que confessar uma coisa. Eu... Eu vou falar. Eu sempre ia no mercado e comprava um biscoito. E daí, tava no pacote, bolacha. Mas quando ia ver o preço, era biscoito. Aí, eu não sabia mais. Minha vida ficou uma merda. Eu não sabia o que vai falar. Biscoito, bolacha. Teta de Negona, né? Como eles falam. Mas, cara... Que loucura! Depois disso, eu entrei em depressão e virei um emo. Daí, comecei a ver muitos animes. E todos eram chatos. Mas, mesmo assim, eu via. Eu gostava do Naruto. Minha nossa, cara. Pode falar pra eles. Que eu assisti a Naruto! Ah, meu Deus! Não é nada, não. Mas, isso é isso aí, mano. Fique com Jesus comigo, então. Mas, você via animes? Eu via muitos! Mas, que tipo, Naruto? Eu vou dar. Ele é um poder. Ele é um poder. Ele é um poder. Não! 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 a Arrrrr.. Aargh.. Arrrrrgghaaaauaauw Arrrrghh ACHRARAAAARGALU Arrrggghhh Arrrgggh Adh, adh, adh O μια da luz Arrrrr, tát NAAAA Arrrghhh Oh meu Deus, acho que achei uma raposa. Ah não, é um gatinho. Porra, eu sempre esqueço o que aquele pinto fala. Ei! Caralho, mas que merda é essa? Oh meu Deus, eu não estou fazendo falar de uma teta gigante no meu braço. Uma raposa descurralada é mais perigoso que uma raposa. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ah, droga. Foda-se. Smith! Oh meu Deus! É um dinossauro! Smith! Ah, pensou que poderia me deliciar? Olha meu tanquinho de Kitana. Kitanda, na verdade, seus delícias. Você é horrível, você não assiste animes e você não é otaku. Cuidado! É cara na boca, sabe que eu estou conversando com ele? Caralho, isso é uma bazuca! Snake, atire num dinossauro Rex, eu sei que eles são legais, mas não sou confiável, atire porra. Calma, eu estou tentando mirar, mas parece que eu tenho Down. É síndrome de Down ou Down Poseidown? É tipo Down. É tipo Down tônico. Vai com calma aí que eu estou tentando. Desgada de Down tônico. É tipo um cara que tem Down por ele, é preto e branco, porque ele não enxerga nada. Aí, tiri. Calma. Calma zero ou é só doido. Ai meu Deus, agora eu gostei. Cachudos, chamei alguns cachudos. Ah. 1. Não! Boa bicha! Snake! A única coisa que eu era bom era lutar, mas pelo menos... Mas pelo menos eu lutava pra algo que acreditava! E pelo menos sempre lutava pra algo que acreditava duas vezes quadradas! Era tudo pela... Eu só tenho mais uma coisa, Snake! Paçoca! Oh, meu Deus! Paçoca!